Não sei, não sei, não sei nem a ti Neste meu próprio destino de na vida estar sem ti Não sei se a nossa vida fez-te a ser este meu dobro Se fazer o dobro nasci, não sei, não sei Se este viver sem viver é pouco a pouco do meu Pela esperança de ter contigo